Olá, gente! Está começando mais um Drops TN, onde você acompanha as principais informações do Rio Grande do Norte. Nós vamos começar o Drops de hoje falando sobre economia, porque o Rio Grande do Norte tem o maior gasto com o funcionalismo público do Brasil. De acordo com dados da Secretaria de Tesouro Nacional, de agosto de 2021 até agosto de 2023, as despesas atingiram 57,76% da receita corrente líquida. E agora vamos falar sobre segurança pública, porque um casal e seu filho foram assassinados a tiros na tarde deste domingo em São José do Mipibu, Grande Natal. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam em um veículo no momento em que foram assassinadas. O caso ocorreu por volta das 5h25, na Rua Estação do Trem, no centro do município. E na capital, uma obra de drenagem no Largo do Atendeu altera o trânsito em Petrópolis. A alteração acontece porque a Avenida Nilo Peçanha foi interditada nesta segunda-feira. O prazo para a conclusão da obra é até terça-feira, dia 24. Com a intervenção, algumas linhas com destino à Ribeira serão desviadas pela Avenida Prudente de Moraes e Rua Gustavo Cordeiro de Farias. E vamos encerrar o Drops de hoje falando sobre esporte, porque o Potiguar Paulo Ricardo foi bronze no Pan-Americano do Chile. O atleta assuense já havia sido medalhista de bronze nos Jogos de Lima, no Peru, em 2019. E essas são as principais notícias desta segunda-feira. Confira todas as informações no portal da Tribuna do Norte. Eu vejo vocês na próxima e até mais! Música